Uma série, certamente para vocês, é demasiado longa de jogos sem vencer e ganhar é, se calhar, a única palavra que está na vossa cabeça, não é? Contra o estúdio. Sim, agarrar principalmente naquilo que fizemos bem contra o Sporting, em termos de atitude, em termos de concentração competitiva, em termos daquilo que metemos dentro do jogo. Também muita vontade dos jogadores, uma boa organização, mas muita vontade também que tivemos. E isso é o nosso compromisso, a nossa obrigação é chegar dentro do campo, dar o nosso máximo, estar concentrados, saber bem o que é que vamos apanhar pela frente, cumprir as nossas tarefas, estar determinados em conseguir as coisas para nós e a persistência faz sempre o caráter dos campeões e de quem consegue os objetivos. Portanto, a persistência é uma palavra importante e é isso que temos que levar para dentro do campo. Portanto, persistir, 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 acreditar, lutar até conseguirmos a vitória. Porque ela vai aparecer e queremos que ela apareça já amanhã, portanto, vamos trabalhar para isso. Principalmente focados no plano de jogo, focados naquilo que temos para fazer, cumprir a risca e depois é a criatividade, é a vontade dos jogadores, é alegria no nosso jogo ofensivo, para as coisas também nos saírem, porque já merecemos também essa alegria. Já fizemos por merecer essa alegria agora ultimamente, não temos tido, mas sabemos que também faz parte do campeonato de muitas equipas e sabemos que se ganharmos o jogo, vamos olhar para a tabela e vamos ver que estamos a fazer um bom trabalho, um bom campeonato. Portanto, é essa vitória que nós queremos para dar mesmo essa luz na perspectiva de estamos a fazer um bom campeonato. Portanto, vencendo, sabemos que estamos a fazer um bom campeonato e, portanto, é esse o objetivo e vamos atrás disso até conseguir. Doutor Luiz, queria duas coisas, uma análise a sexta adversária, capaz de fazer o melhor e depois o pior, no caso, em regular. E depois, sexta série de jogos sem vencer, que o Veloso falava, se alguma forma entra na cabeça dos jogadores, começam a ter algum lastro naquilo que eles podem fazer em campo, psicologicamente, sobretudo? Primeira pergunta, em relação ao Estoril Praia, é uma equipa com qualidade técnica, uma equipa que gosta de jogar o seu jogo a partir de trás, a construir, com os dois centrais, normalmente uma construção a quatro, três médios, também tecnicamente fortes, avançados também muito rápidos e também tecnicamente fortes. É uma equipa muito técnica, que tem bons jogadores tecnicamente, consegue pegar no jogo, consegue pensar o jogo. Teve uma série também muito negativa de resultados. Ganhou agora este jogo também, que permitiu estar ali perto de nós na classificação. Mas é uma equipa, principalmente, que ofensivamente tem muitos recursos para nos criar também perigo, nós sabemos disso. Nós somos muito competentes também no processo defensivo e temos sido uma equipa muito organizada nesse capítulo. A nível defensivo, é uma equipa que procura pressionar, procura causar pressão ao adversário, sabe defender também mais baixo. Uma equipa que normalmente agora defende com uma linha de cinco, antes defendia com uma linha de quatro, agora com uma linha de cinco. Portanto, mudou um bocadinho a forma de defender também. Tem os seus pontos fortes, tem os seus pontos fracos, como todos os adversários. Estamos identificados, fizemos o nosso trabalho. Temos a semana completamente preparada e agora é chegar ao jogo, como eu disse. Dar o máximo, acreditar em nós, ir à procura da nossa alegria, que ela vai surgir. Portanto, muito isso. Em relação ao resto, nós analisamos os jogos, ganhando, perdendo ou empatando. E é sempre bom saber porquê que se perdeu. Portanto, e é isso que nós fazemos sempre com os jogadores, é analisar cada jogo, perceber o que é que podemos fazer melhor e tentar fazer melhor no jogo a seguir. E a nossa obrigação é isso. É manter o que está bem, porque há coisas que estamos a fazer muito bem. A nossa capacidade de reação à perda da bola, a nossa capacidade de pressão, a nossa capacidade de ganhar duelos defensivos, o nosso compromisso no último jogo, temos que levar para o próximo. E com isso, e com mais objetividade também no último terço, porque isso também nós sabemos e está identificado, temos que ser mais objetivos por vezes no último terço. Se tivermos mais objetivos, mais homens na área, mais chegada na área, as coisas vão acabar por acontecer. Portanto, temos muita qualidade, os jogadores têm muita qualidade, têm capacidade e têm vontade. Portanto, vai aparecer um Rio Ave assim, com vontade e a correr para vencer. Comissário, boa tarde. Boa tarde. Já falámos desta sequência de jogos sem vencer do Rio Ave, neste momento seis, sendo que três deles foram contra adversários que estão na segunda metade da tabela, tal como o Rio Ave. Famalicão, Marítimo e o Passos. Pergunto-lhe, sendo certo que três pontos são sempre três pontos, o facto de lá estar, do Estoril ser também um adversário que está nesta luta, dá aqui uma importância extra, e entre aspas, ao jogo. Há esta noção de que aqui os confrontos diretos podem começar a ter alguma importância? É assim, a gente tem que olhar não só para os seis jogos, isto é o Campeonato já tem... 19 vai para 20, o Rio Ave está com 21 pontos, as equipas têm 19, 15, 13, 9, portanto, 21 também, portanto, 22, 23, portanto, não há que fazer mais do que é. A gente ganhando o jogo, está à meia da tabela, o Campeonato estava ali com uma superioridade grande até pela palinha de play-off, a palinha de descida, de play-off. Não vamos transformar um bom campeonato num mau campeonato, por causa do mau momento. Portanto, vamos ultrapassar este momento, como deve ser, com competência, com trabalho, com dedicação, dando o nosso máximo, dando o nosso melhor, e as coisas vão virar. As coisas vão virar a nosso favor, porque a gente trabalha muito para isso. Portanto, os jogadores vão entrar com tudo, vamos entrar com o nosso melhor, esperamos apoio, esperamos apoio. O Rio Ave é um clube, como eu refiro muitas vezes, que tem que se convencer que deixou de visão há dois anos, que subiu, que este ano tem uma equipa com algumas reformulações, que é a realidade, está a cumprir os seus objetivos, e até ao fim vai haver momentos bons, maus, e no fim vamos atingir o nosso objetivo. Com apoio é mais fácil, claro que ninguém gosta de perder, o treinador é o primeiro que não gosta, os jogadores não gostam de perder, ninguém gosta de perder aqui dentro. Aliás, se fomos campeões, não é por acaso, temos uma mentalidade vencedora, sofremos com isso também. Agora, a gente é profissionais e sabe o caminho. A partir daí é caminhar juntos, trabalhar, apoiados pelos adeptos, porque o Rio Ave precisa de ficar na Primeira Liga, está nessas condições, tem avanço, vai jogar em casa, e agora só há um pensamento, é voltar às vitórias.